Olá, eu sou a Joyce, moro em Rio Claro, interior de São Paulo, sou psicóloga desde 2011. E o Instituto Materonline entrou na minha vida assim meio que por um acaso. Depois da pandemia eu resolvi fazer uma transição de carreira, até mesmo muito influenciada pelas minhas questões maternas pessoais. E então, trabalhando já com mães, porque eu já havia feito uma formação de coaching, procurando mais material sobre a psicologia nessa área da maternidade, eu encontrei ali por um acaso um anúncio de um workshop que ia ter de psicologia perinatal e parental. No início o que me chamou mais atenção foi o termo parental, justamente porque eu estava trabalhando ali com aquelas mães, com aquelas famílias. Porém, então eu fui entender o que era o perinatal sim, depois de todos esses anos de formada, que eu não sabia. Então, eu assisti todas as aulas e me apaixonei pelo termo, pelo campo, comecei a pesquisar, vi que era uma área nova. E foi mágico. Consegui me inscrever no curso e desde então essa retomada da carreira, com a pós-graduação em psicologia perinatal, vem trazendo para mim muitos frutos bacanas. Então, eu tenho tido a oportunidade de ministrar cursos, palestras, fazer lives pela internet. E agora, nessa retomada presencial do meu novo consultório, eu consegui firmar uma parceria muito bacana com uma cooperativa de médicos daqui da minha cidade, da qual eles não sabiam o termo de psicologia perinatal. O que isso queria dizer? E me chamaram para conversar, para ver o que era isso. Na verdade, nem era necessariamente para firmar essa parceria, mas para entender, quando eles viram o meu currículo, o que era isso de psicologia perinatal e parental que eles nunca haviam conhecido e ouvido falar. Então, nós conversamos e eu expliquei todos os cuidados, todas as propostas que eu poderia fazer para as mães que estavam ali, que eram cooperadas. E foi muito bacana, porque eles gostaram, tiveram um olhar super diferenciado e eu consegui fechar essa parceria. Então, desde então, desde que o Instituto entrou na minha vida, foi um up, assim, de uma transição, de uma carreira que estava vindo, que quase caiu por causa da pandemia, mas foi como se fosse um novo respirar, um novo recomeço, eu poder estar em contato com as questões teóricas, eu poder conhecer o Instituto e alavancar mais ainda esse ser psicólogo em mim, que eu já estava quase desistindo quando ele voltou a aparecer através do Instituto. Então, eu só tenho a agradecer.